Oi gente, eu sou Carol, sou enfermeira, sou doa e esse é meu canal, quero ser parteira. Então, mais um vídeo de resolução de prova, mais uma vez a prova da residência do ano passado, residência da umcisado e obstetrícia, a residência que eu quero muito passar nesse ano, tá? No final do ano eu vou tentar a prova, então quem puder rezar, reze por mim, quem puder torcer, torça por mim, eu agradeço. Então, vamos lá resolver mais cinco questões de ginecologia, da parte de ginecologia, tá bom? A residência de saúde da mulher contempla não só obstetrícia, mas tema de ginecologia. Então, vamos para a primeira questão, questão 31, sobre o planejamento reprodutivo. Então, vamos lá. Sobre o planejamento reprodutivo, julgue VUF e a primeira alternativa diz que o planejamento reprodutivo é o conjunto de ações realizadas pelo Ministério da Saúde em parceria com a atenção básica para a distribuição de preservativos masculinos, visando o controle da natalidade. Será que o planejamento reprodutivo é só isso aqui? Distribuição de preservativo masculino visando o controle da natalidade? Acho que não, gente, essa tá falsa. Vamos ver a próxima alternativa. Baseia-se no respeito aos direitos sexuais e reprodutivos de homens e mulheres. Tá ok, verdadeira. Deve priorizar as ações de saúde para a mulher com predomínio das ações voltadas ao ciclo gravídico-porperal e distribuição dos métodos contraceptivos. Então, será que só tá voltado? Será que deve priorizar ações voltadas para o ciclo gravídico-porperal e distribuição de contraceptivos, planejamento reprodutivo, que a gente sabe que não é só contracepção, que também é concepção, que também é para aqueles casais ou mulheres ou homens que desejam ter filhos? Essa questão, essa alternativa também está falsa, certo? As ações voltadas para os homens só abordam a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis? Será que só abordam isso? Essa questão também tá falsa? Muita atenção por esse negócio de só, de predomínio, entendeu? Essas palavrinhas assim, tá? Vamos para a próxima alternativa. O planejamento reprodutivo envolve principalmente três tipos de atividades. Aconselhamento, certo? Atividade educativa e atividade clínica. Está correto. Então, vamos ver aí. Foi FV, FFV. FV, FFV, alternativa é letra C. Então, gente, em relação ao planejamento familiar, existe esse manual técnico do Ministério da Saúde, que pode ser encontrado sim no Google. Inclusive, ó, eu tô aqui na página da internet, certo? Abrindo ele. Então, é só colocar a sustentação e planejamento familiar, Ministério da Saúde, que vocês vão achar. Ele é de 2002. É super antigo, mas eu acho que não tem o mais novo, porque eu nunca achei, tá? Quando você coloca, já aparece esse. E aí, aquela questão, ela tá baseada neste manual. Aquela questão que a gente acabou de ver, certo? E ele vai falar aqui tudo aquilo que a gente viu. Quer ver só? Vamos ver aqui. Olha só. Vou colocar aqui, por exemplo, essa alternativa aqui. Planejamento reparativo envolve atividades. Olha só. Vou botar aqui, Ctrl F. Aconselhamento. Aconselhamento. Tá aqui, aconselhamento. Aí, ele fala o que é o aconselhamento. Olha aqui, ó. Achei. Igualzinho que tá lá. Tá vendo? A atuação dos profissionais de saúde na assistência. A anticoncepção envolve necessariamente três tipos de atividade. Atividade educativa, aconselhamento e atividade clínica. Igualzinho que tá lá. Então, é importante falar também que esse manual, ele tá dividido em duas partes, tá? Esse daqui é a primeira parte. Eu não sei porquê, mas ele vem... São dois arquivos diferentes que você tem que encontrar. Ó, essa aqui é a parte dois. A parte dois, ela começa com a anticoncepção hormonal oral, tá? Essa aqui é a parte dois do manual. Então, eles são duas partes. E aí, vale a pena você estudar por ele. Ele traz todos os métodos contraceptivos, além da questão do plano de amizamento familiar como um todo, certo? Vamos, então, para a próxima questão. A próxima questão diz... Considerando os princípios básicos do SUS, os serviços de atenção básica devem ser estruturados para possibilitar o acolhimento, diagnóstico precoce e assistência, e, quando necessário, encaminhamento dos portadores de DST, HIV-A, hepatites e HTLV às unidades de referência. Julgue VUF para as alternativas. As ações da atenção básica incluem... Atividades educativas para promoção à saúde e prevenção. Realizar os testes diagnósticos, mesmo que o paciente não queira. Como assim? Se você ler rápido, você vai achar que está tudo certo. Por isso que você precisa ter muita atenção quando for fazer qualquer prova, ler com muita calma. Você precisa estar bem calmo. E Deus queira que eu esteja bem calma na hora que eu vou fazer a prova. Então, essa questão está falsa. Nem precisa ler o resto. Eu adoro quando a questão tem uma coisa, assim, bem óbvia que está falsa, que já é menos uma, né? Para saber. A próxima. A sífilis é uma doença infecciosa que tem como agente etiológico, vírus, trepanema, pálido. Outra questão que você já descarta por conta de uma coisa, um detalhe bem bobo, né? Se você... Ah, vírus, trepanema, pálido. Tudo certo, trepanema, pálido. Gente, trepanema, pálido é uma bactéria, certo? Lembra que é tratado com penicilina. Penicilina é o mais famoso antibiótico do mundo, né? É o primeiro que foi descoberto. Eu sempre lembro disso. Por isso que eu sempre lembro que trepanema, pálido é uma bactéria. Então, essa também está falsa. A próxima. O diagnóstico do HIV no início da gestação constitui-se em intervenção muito eficaz para a redução da transmissão vertical e controle da doença materna. Está certa essa alternativa. Vamos ver a próxima aqui em cima. As mulheres infectadas pelo HIV devem ser orientadas a amamentar seus filhos exclusivamente somente se eles estiverem em terapia antirretroviral totalmente contraindicada à amamentação em mulheres infectadas pelo HIV. Essa alternativa também é falsa. Caso de gestante com HIV e de crianças expostas ao HIV são de notificação compulsória, certo? Então, gabarito a letra A, FFV, FV, certo? Vamos para a próxima questão. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, quanto ao controle do câncer do colo do útero, controle do câncer do colo do útero, julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV. Está certa essa questão. A prevenção primária está, sim, relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV. Letra B. Atualmente, há duas vacinas aprovadas e disponíveis no Brasil. A bivalente, que protege contra os tipos oncogênicos 16 e 18, e a quadrivalente, que protege contra os tipos não-oncogênicos 6 e 11, e os tipos que são os mais comuns, 6 e 11, e os tipos oncogênicos 16 e 18. Seu uso elimina a necessidade de prevenção secundária. A gente sabe que a prevenção secundária se dá pelo rastreamento, né, através do sítio patológico, e que você ter tomado a vacina não elimina a necessidade dessa prevenção. Mesmo tomando a vacina, você precisa realizar o exame citopatológico, certo? Então, essa é o gabarito, essa é a alternativa incorreta. Vamos ver as outras. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões percussoras. O intervalo entre os exames deve ser de 3 anos, após 2 exames negativos, com intervalo anual. É isso mesmo que se preconiza no caderno de atenção básica número 13 do Ministério da Saúde, que vai trazer o controle dos cânceres de colo do útero e de mama, que após 3 anos, com 2 exames negativos e intervalo anual, o intervalo passa a ser 3 anos. Então, se ela fez 2 exames negativos, aliás, não após 3 anos, mas depois de ter feito 2 anos, fez em um ano, fez em outro, e aí, se os 2 geram negativos, faz um e só daqui a 3 anos vai fazer outro. Letra D. É recomendado o início da coleta citopatológica aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. Essa questão está correta. Algumas questões trocam a idade, outras questões dizem mesmo nas mulheres que não tiveram atividade sexual, o que está incorreto, porque além de ter 25 anos, tem que ser uma mulher que tenha tido atividade sexual. A qualidade do exame citopatológico, a coleta, o acondicionamento, o transporte adequado das amostras são fundamentais para o sucesso das ações de rastreamento. O profissional de saúde deve assegurar-se de que está preparado para realizar todas as etapas do procedimento e de que dispõe do material necessário. Corretíssima essa questão. Próxima questão sobre o câncer de mama. E ele que é a alternativa correta dessa vez. Na letra A, diz que são fatores de risco. Então, a gente já vê a importância de saber os fatores de risco na resolução da prova anterior, na parte de ginecologia. A gente viu que caiu também, essa questão de fatores de risco, tá? E aí, na letra A, ele vai dizer que são fatores de risco. Menarca tardia. Menarca tardia, não. É menarca precoce. Menopause tardia. Porque se você tem uma menarca precoce ou uma menopause tardia, você tem o maior número de ciclos ovulatórios. E a gente sabe que a questão hormonal dos estrogênios ou estrógenos está diretamente ligada à questão do câncer de mama, tá? História familiar é um fator de risco. A amamentação após os 30 anos ou nunca ter amamentado é fator de risco. Também por essa questão, né? A gente sabe que na amamentação os níveis de estrogênio também estão diminuídos, e além de que estimula a glândula mamária, a amamentação. Faz uso dela, né? Exposição à radiação, terapia de reposição hormonal. Também são fatores de risco, né? Principalmente terapia de reposição hormonal. Letra B. Então, essa está incorreta. Certo? Vamos para a letra B. Só para vocês verem aqui a questão dos fatores de risco. Vamos ver aqui. Aqui. Fatores de risco do câncer de mama. Idade. Menarca precoce, que é considerada menor de 12 anos. Menopausa tardia, após os 50 anos. Primeira gravidez, após os 30 anos. Então, você vê que em relação à amamentação, ele fala a primeira gravidez e não a amamentação, após os 30 anos, né? Também está incorreta. Estou me recorrigindo, né? Exposição à radiação, terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos, obesidade. A gente sabe que esterogênio tem lipídio, né? Na sua composição. Ingestão regular de álcool, sedentarismo, história familiar. Primeiro parente, um parente de primeiro grau, com diagnóstico com menos de 50 anos. Também é questão de ter câncer de mama masculino, é um fator de risco, tá? E não amamentar também é. Não está aqui, mas também é considerado um fator de risco. Ou é considerado só um fator de proteção, né? Eu sei que amamentar é um fator de proteção. Entre os benefícios da amamentação, está a questão de proteger contra o câncer de mama e de ovário também. Então, vamos lá para a letra B. Qualquer correção que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. Agradeço muito todas as correções que vocês fizerem à minha pessoa, porque eu estou estudando, então, eu realmente preciso aprender cada vez mais, certo? Qualquer informação adicional, qualquer coisa útil e importante que vocês queiram, deixem nos comentários, porque eu ficarei muito agradecida. Ela é a correta, certo? Nessa questão. Então, vamos para a letra B. As principais manifestações clínicas do câncer de mama são nódulo palpável, secreção mamilar, principalmente se for unilateral, né? A gente sabe que quando ela é unilateral, ela é mais um sinal de possível câncer de mama. O endurecimento da mama, claro que fora, não é aquele endurecimento que a gente sente antes do período menstrual, né? Aquela turgência que a gente sente nas mamas. Fora da TPM, certo? Eritema mamário, que é alguma vermelhidão, retração ou abalamento, e aqui é demamamário, em casca de laranja, também é bem típico, inversão, descamação ou ceração do mamilo, e lifonodos axilares palpáveis. Então, essa é o gabarito, a alternativa correta. Vamos para a letra C, para ver o que está errado nas outras, certo? Letra C. Participação da mulher não é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama, claro que é super fundamental. O INCA recomenda que na faixa etária de mulheres de 40 a 49 anos, deve ser realizado o exame clínico das mamas anual e se alterar de mamografia. Mulheres de 50 a 69 anos, deve ser realizado o exame clínico anual e a mamografia a cada 2 anos. Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado, deve ser realizado apenas o SM. O erro da questão está aqui, porque mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado também realizam a mamografia, certo? E aí tem esse quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Está aqui. 40 a 49 anos, periodicidade, exame clínico anual e se alterar de mamografia. 50 a 69 anos, exame clínico anual e mamografia a cada 2 anos. 35 anos, 35 anos, é claro que de 50 a 69, se o SM alterado mesmo, que a mamografia já tenha sido feita no ano anterior, vai ser realizada a mamografia de novo, já que é realizado de 40 a 49. 35 anos ou mais com risco elevado, exame clínico das mamas e mamografia anual, certo? Vamos então para a nossa última questão dessa prova em relação à ginecologia e vai falar sobre o clima térreo. Olha só, está vendo? Uma questão de cada assunto, foi uma coisa bem diversificada e agora vamos falar de clima térreo e ele quer a alternativa verdadeira. Na letra A diz que a medicalização do corpo das mulheres com o uso sistemático de hormônios durante o clima térreo tem sido uma prática usual na medicina, o tratamento hormonal deve ser encarado como opção terapêutica para todos os casos. Então, gente, essa questão de uso sistemático de hormônios durante o clima térreo é aquela coisa de reposição hormonal, que a gente sabe que a anticoncepção oral já vem sendo estudada aí, que tem vários malefícios, imagine uma reposição hormonal. Então, assim, é só realmente quando o benefício superar o risco que deve ser orientado, que deve ser prescrito. Eu acredito que o enfermeiro não faça isso, só quem faz é o médico. No máximo, o enfermeiro lhe orienta, ele pode dar os lubrificantes, os vaginais e tal. Mas essa questão de terapia de reposição hormonal, acredito que só o médico mesmo possa prescrever. Certo? E não é em todos os casos, tem que ser muito bem avaliado. Os benefícios têm que superar muitos riscos. Tem que ser uma coisa assim que a mulher esteja necessitando mesmo. Tá bom? Vamos para a letra B. Letra B. No climatério, o acontecimento marcante é a menopausa. Certo? Porque a gente sabe que a menopausa está dentro do climatério, né? O climatério pode começar a partir de 35 anos e aí ele é dividido em pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa e tal. Porque a gente também sabe que a menopausa é só a parada da menstruação, né? A mulher não fica em menopausa a vida inteira, né? E ela já vai para pós-menopausa, certo? E aí ele diz que corresponde a um período igual a nove meses sem menstruação. Não são nove meses, são doze meses. Tem que a mulher ter passado um ano sem menstruar para ser considerado menopausa, certo? Então, aqui eu vou trazer para vocês a divisão do climatério, como eu estava falando. Essa divisão, ela vai trazer transição menopausal dos 37 aos 46. Tem algumas literaturas que trazem a partir de 35 já com o climatério. Péri-menopausa, 46 a 50. E aí a péri-menopausa vai incluir a menopausa também. Pós-menopausa, 51 a 65. E terceira idade, após 65 anos. Certo? Vamos continuar aqui. Lembrando que são doze meses, um ano sem menstruar para poder ser considerado menopausa, certo, gente? Letra C. Os sinais e sintomas clínicos do climatério podem ser divididos em transitórios, representados pelas alterações do ciclo menstrual e pela estematologia mais aguda e não transitórios, representados pelos fenômenos atróficos, genitourinários, distúrbios no metabolismo lipídico e ósseo. Então, essa é a alternativa correta, certo? Os sinais e sintomas. Ele traz todos os sinais e sintomas transitórios e não transitórios. A letra D está errada porque diz que é indispensável solicitação de mamografia anual para todas as mulheres que estão na face do climatério, independente da idade. Não tem nada a ver. No climatério, a mulher não necessita de planejamento reprodutivo. Gente, ela necessita sim. O climatério não é a parada total da ovulação, certo? Tem muitas mulheres engravidando hoje em dia com mais de 40 anos porque acham que não precisam mais fazer planejamento reprodutivo. Além disso, tem a questão das DSTs, que também tem aumentado, né? A população mais velha, mais idosa. e tudo isso deve ser atentado por nós profissionais de saúde, principalmente de enfermagem que somos os profissionais que cuidam mesmo das pessoas. Então, é isso. Finalizando mais um vídeo de resolução de prova. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem acompanhar meus estudos, se inscrevam no canal. Também no Instagram tem um perfil que está meio parado por enquanto, mas que de vez em quando eu vou lá dar uma olhada porque eu não posso perder muito tempo e tenho que estudar, né? E espero que vocês me acompanhem e estudem junto comigo e toda contribuição é bem-vinda, tá certo? Então, podem deixar aí os comentários. E é só. Aceita beijos para todos vocês.